Deus quer trazer o céu para a terra, Deus quer trazer o céu para a terra na pessoa de cada um de vocês que foram lavados e redimidos pelo sangue do corpo, Deus quer refazer uma nova cidade, essa nova cidade é a igreja de Cristo Jesus. Legenda por Sônia Ruberti